E você, Monstrão, como que você conheceu a galera da Stinked aí? Cara, foi um bagulho muito aleatório, pra eu falar a verdade. Foi em 2013, a gente começou a jogar uns League Plays do Bellacops 2. Aí a gente tinha um amigo em comum, que era um menininho, o Willian CDS. E eu participava do clã deles. Aí um dia... Favou o Sete Belo. Grande Sete Belo. Eu lembro, hein. O Hayashi, eu acho que tava faltando alguém. Aí me chamaram, e aí eu comecei a jogar com eles na época. E aí no final do ano rolou a BGS 2013. E eu falei, foi a primeira BGS que eu vim. Já tinha tida de 2012, eu vim só na de 2013. Que era có de Ghosts. Era có de Ghosts. Tinha 15 anos, né, Stolen? Tinha 15 anos. Eu vim com um amigo de família, né. Porque minha mãe não queria viajar sozinho. E aí eu vim com ele. Aí ele falou, mano, se vira aí, vai andar, faz seus rolês. Aí eu fui fazer meus rolês, aí eu encontrei a galera aqui. E aí foi isso, mano. Dali pra frente... Aí nunca mais foi embora. Nunca mais foi embora. Eu lembro disso do Stolen. Ele ter aparecido um dia no UTS, um tal de Stolen. E foi ficando, e foi ficando. E é o nosso amigo até hoje.